Eu sou Cláudia Pio Ferreira, professora e pesquisadora do Instituto de Biosciência de Botucatu e estou aqui participando do movimento Marcha Virtual pela Ciência, organizado pela SBPC, que desde a sua criação em 1948, tem feito o trabalho árduo em defesa da ciência brasileira. O convite me foi feito pela SBMAC e desde então eu tenho pensado, primeiro, o que significa a palavra ciência e, segundo, como se dá a criação da ciência no território brasileiro. E a nossa ciência é muito jovem. Ela inicia em 1808 com a chegada da corte portuguesa ao Brasil e a criação dos primeiros colégios de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Foram necessários 100 anos para que as primeiras universidades, da maneira que a gente conhece hoje, fossem formadas. E isso aconteceu em Manaus e no Paraná. A partir de 1962, cria-se a primeira fundação, que é a FAPESP, no estado de São Paulo. E se a gente pensa nos grandes descobertas de relevância nacional e internacional, logo vem à nossa mente nomes como Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, o primeiro nascido em Minas Gerais e o segundo no estado de São Paulo. E por que eu estou contando tudo isso? Para dizer que a nossa ciência é plural, ela é inclusiva, ela é descentralizada. Que as grandes descobertas estão permeadas, são permeadas pela interdisciplinariedade. Que não existe uma ciência melhor que a outra, mas que todas têm igual importância. É fundamental a gente lembrar que...